Ouviremos o vice-presidente e presidente do Conselho Superior da Indústria da Construção da Fiesp, José Carlos de Oliveira Lima. Vice-presidente da República, aqui também representando a presidente, agradecemos sempre a sua digníssima presença e sempre prestigiando o nosso Conselho de Business, Michel Temer. Eu, que eu conheço desde os tempos de deputado estadual e que há muitos anos eu tive a oportunidade de conhecê-lo em Campinas, eu sempre respeitei o seu trabalho e a sua integridade política. Dinâmico, presidente Paulo Skaff, amigo. Ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, sempre prestigiando, obrigado pela sua presença, inclusive dando contribuições através da Inês Magalhães, o nosso Conselho de Business. Secretário da Habitação, Silvio Torres, é um prazer novamente estar com você. Presidente, parlamentares, obrigado pela presença de todos. Novamente, conselheira Inês Magalhães, obrigado pela sua cooperação, inclusive no texto da presidenta Dilma, que faz parte do nosso décimo Conselho de Business. Muito obrigado, Inês. Silmara Vieira da Silva, representando a ministra Isabela Teixeira, obrigado. Esther Dweck, representando a ministra Miriam Berchior, que sempre nos acompanha também, a Miriam Berchior, esteve conosco em Paris, quando lá fomos mostrar que o Brasil é um fomento de oportunidades, é um celeiro de oportunidades, na Feira Batemar, o ano passado. Éldio Vieira, representando o ministro Aldo Rabelo, companheiros, conselheiros do CONSIC, diretores do CONSIC, amigo Caco, a quem eu tive o prazer de, permitido pelo presidente Paulo Skaff, de indicá-lo como diretor do CONSIC. Eu fiquei aqui muito satisfeito ouvindo as suas palavras. Você é um grande diretor. Parabéns, Caco. E o Brasil conta com você. Presidente de entidades da cadeia produtiva da CONSIC, presidente de entidade dos trabalhadores, onde eu destaco aqui o presidente do SINACOM, SINACOM, que sempre está aí promovendo os trabalhadores do Estado de São Paulo, não só da cidade, mas do Estado. É um prazer tê-lo aqui. Antes de iniciar a minha palestra, eu lembro que, em 2010, o vice-presidente Michel Temer estava presente. Nós fizemos propostas até 2022, como vocês viram aqui no vídeo. A proposta é, de até 2022, construir 23 milhões de moradias e um investimento na ordem de 3 trilhões de reais. Investimento de 2 trilhões de reais em infraestrutura. E nós estivemos, como já disse, em Paris, Nova Iorque, Itália, Milão, Roma, mostrando as oportunidades de negócio no Brasil. Não só Copas, Copas, Olimpíadas, mas as oportunidades em habitação e infraestrutura. A minha palestra está pautada em três blocos. O primeiro bloco é de conquistas, como vocês já viram. O segundo é o diagnóstico e desafios que estão aí na nossa frente. E o último bloco são as nossas propostas. Nesta história que nós já vimos do vídeo, do que o Caco falou, do que eu falei, nós estamos caminhando a passos largos para alcançar a quinta maior economia do mundo. Como já disse, hoje somos a sexta e a quinta pertence à França. A cada um real, como já foi dito também, produzido na construção, geramos quase dois reais na produção das riquezas brasileiras. veja, cada um real produzido na cadeia da construção, nós geramos dois. Então, o efeito multiplicador da cadeia da produção é muito forte. O setor da construção tem sido foco de inúmeras políticas do governo federal, dos governos estaduais, como um dos principais setores para o crescimento do país, principalmente nas áreas de infraestrutura e habitação. destacamos aqui algumas conquistas muito importantes para o Brasil. O financiamento imobiliário cresceu em cinco anos quase nove vezes. Em cinco anos, cresceu quase nove vezes. Fantástico, não é? A nossa atual realidade econômica e social é bastante positiva. O fortalecimento da economia está sendo potencializado pela erradicação da pobreza, como vocês estão vendo, e o aumento significativo da classe C, que é a classe média, provocando uma forte demanda por novas moradias. Tudo isso é mobilidade social. Presenciamos hoje na cadeia produtiva o pleno emprego e destacamos, veja aqui que importante, para cada um real, ou para cada, vamos dizer, para cada um milhão de reais produzido na construção, geramos 70 trabalhadores. Veja que incrível. Cada um milhão de reais produzido na cadeia da construção, nós geramos mais 70 trabalhadores. É fantástico também, não é? É um indutor forte de empregos. empregamos mais de 12 milhões de pessoas. Eu vou repetir. 12 milhões de pessoas estão trabalhando na cadeia produtiva da construção. É o setor mais forte no emprego direto. O governo federal tem se empenhado fortemente na redução da taxa básica de juros, que é a Selic, na redução do IPI para materiais de construção. Volta e meia nós estamos negociando com o ministro Mantega, e vai mais um ano essa redução do IPI. E, mais recentemente, na redução dos custos da energia elétrica. Aliás, eu quero fazer aqui um agradecimento, não é elogio, um agradecimento. Porque esse trabalho foi iniciado, foi conduzido, foi conduzido e defendido. pelo nosso presidente Paulo Skaff, que é a energia a preço-custo. A preço justo. Parabéns, Paulo Skaff. Obrigado, presidente. Depois do CPMF, não é? Bravo. Grande político. Nosso defensor, defensor da indústria. do emprego. No entanto, gente, há muito o que fazer. Para que possamos construir um Brasil melhor, teremos que combater a baixa competitividade, como veremos a seguir. Falta muito, esse negócio de competitividade, se fala muito em competitividade, mas nós, na cadeia da construção, temos problemas seríssimos de competitividade. A baixa competitividade na indústria, segundo o Fórum, não são dados nossos, não é dado de cadeia, são dados do Fórum Econômico Mundial. A indústria ocupa a 48ª posição em 144 países analisados. A mão de obra, pouco qualificada, posição 116. veja só, 116. Tributação, gente, nós somos o último em 144. Tributação alta e complexa. Energia, 68. Estamos no meio do caminho aí. rodovia, 123. Aeroportos, 134. Estão somente 10 países atrás de nós. Portos, 135. Uma infraestrutura totalmente deficitária. Tem o Brasil. No crédito habitacional, temos muito espaço para a sua expansão. Estamos longe de atender as necessidades mínimas e básicas de uma moradia digna. precisamos de mais investimentos de empenho e compromisso público para sermos competitivos. Vejam os nossos desafios. Redução do déficit habitacional, que na hora de hoje de 6 milhões de moradias. aceleração de projetos de logística, estrada, enfim, infraestrutura urbana. Manutenção de juros competitivos. Não basta a redução da taxa Selic. Os juros têm que ser reduzidos. Não podemos continuar convivendo com juros desses. A indústria não pode conviver com juros altos. Não há condição de investimento. capacitação de mão de obra. Promoção de investimentos para o setor. Nesta edição do Constru Business, cadê o livro? Está aqui, olha. É um trabalho, como o Caco disse, carinhosamente Caco, foi elaborado por 104 entidades, técnicos e secretários do governo federal e governos estaduais participaram desse trabalho. Teve uma comissão estratégica, não é, Caco? Forte, trabalhando seis meses. É um trabalho de seis meses. Está aqui. E vai estar no site da Fiesp a partir de hoje. aliás, a presidenta, ela deixou aqui a sua mensagem, está aqui, Investimento no desenvolvimento, investimento é investimento na construção. A nossa presidente. Obrigado, Inês. Então, nessa edição, nós focamos a competitividade, embasados no conceito internacional de sustentabilidade. Eu até posso dizer internacional de sustentabilidade, porque eu participei em Nova Iorque, no Clube Harvard, a convite do embaixador, que é o cônsul em Nova Iorque, na elaboração, Luciano Coutinho estava presente e alguns embaixadores, para discutir as propostas para o Rio Mais Gente. Então, não foi discutido agora, isso vem sendo discutido há muitos anos, há mais de, como todos passavam, há mais de 20 anos. Então, a proposta aqui são três pilares. o primeiro pilar é a qualidade ambiental. Então, você tem que ter o primeiro pilar, qualidade ambiental. O segundo pilar é o equilíbrio social. Então, temos que ter qualidade ambiental e equilíbrio social. Você tendo qualidade ambiental, equilíbrio social, nós vamos ter prosperidade econômica. nesse ConstruBusiness oferecemos importantes propostas dentro desses três pilares. Redução do risco de paralisação de obras. Efetivação dos mecanismos já existentes. Segurança Jurídica e Institucional. Já no funding, que vai faltar funding para habitação, segundo uma reunião no Conselho da Constituição, tivemos o prazer de receber aqui o diretor executivo da Caixa Econômica Federal, que vai faltar funding para habitação em dois ou três anos, se nós não tomarmos providências. Então, no funding para habitação, nós precisamos de ampliação de títulos para habitação, precatórios, Rocito, está defendendo essa política de precatórios, cadê Rocito? aí, Rocito, exatamente. Seguro e garantia de investimento. O empresário tem que ter seguro e garantia de investimento. Para se montar uma fábrica, construir uma fábrica, você leva quatro, cinco anos, dois, no mínimo, dois anos. Você tem que ter garantia de retorno do investimento. Agora, em mão de obra, não é, Ramalho? Em mão de obra, temos que atrair, de qualificar e manter os trabalhadores. Aliás, tem um trabalho seu aí, na Concrete Show do Renato Jus. Cadê o Renato? Aí, na Concrete Show. Aí, aí são as mulheres, engenheiras, arquitetas, pedreiras, carpinteiras, não é, Ramalho? A mão de obra feminina está dando um show, viu? É a mulher na cadeira da construção, incorporada ao nosso setor. Em tributação, temos que reduzir os nossos custos. E ônus tributários, somos o último. Para alcançar ganhos de produtividade, tem que ganhar tem que, nós temos que ganhar, alcançar, tem que diminuir esse ônus tributários para ter ganho de produtividade. Se não reduzir, nós não temos ganho de produtividade. Muito bem. Por tudo isso que acabamos de apresentar, e com a adoção das ações propostas, certamente, vamos construir a cada dia um Brasil ainda melhor, com competitividade e sustentabilidade. Muito obrigado. Aplausos, 'Sldane. Obrigada.